Vou depositar aqui, tá? Aqui eu tô na minha conta secundária. Por que eu vou depositar pela minha conta secundária? Porque eu uso fail no nome. Aí, com fail no nome, eu ganho 15% de bônus em cima do meu depósito. Eu vou usar o código de referência Saulo, é claro, e o código secreto Saulo também. Isso me dá 55% de bônus. Mano, se eu depositar R$1.000,00, eu ganho uma skin de R$550,00. Se eu depositar R$500,00, eu ganho uma skin de R$274,00. Vou depositar R$500,00, velho. Vou depositar R$500,00. Mano, vamos brincar no Jackpot ou vamos brincar na Crash? Jackpot, tu ganha. Jackpot, Jackpot é bala. Pagamento autorizado. Agora é só esperar. Caiu já. Já foi, ó. Tá vendo que entrou aqui uma skin de R$274,00 pra mim? É o bônus. Porque eu usei o código secreto Saulo. Eu usei o código de referência Saulo também. Aí me deu 55% de bônus. Eu depositei R$500,00 e veio uma skin de R$274,00 de graça. Só que pra liberar essa skin, eu preciso apostar ela. Eu preciso apostar ela de uma só vez. Então, ó, aqui no Crash, eu tenho que deixar ela até 3.5x. Obrigatoriamente. Se eu for, se eu for tentar arriscar ela, eu tenho que deixar ela até 3.5. Agora, eu posso apostar ela na roleta. Se eu apostar ela na roleta, eu posso escolher 2, 3, 5 ou 20. Caralho, velho. Nas últimas 100 vezes, veio 9 vezes 20. Mano, eu vou tacar ele aqui e foda-se. Ih, não deu tempo de entrar. Não dá 3, não dá 3, não dá... Nossa, agora vai dar 3.5. Fica vendo. Só porque eu não fui. Ah, velho! Mano, eu já ia pegar o lucro 100%, velho. Ia virar 3... É mais de mil reais, velho. Mano, agora não vai dar. Agora não vai dar 3.5, nem fudendo. Aí vai lá e dá. Imagina, não deu. Mano, se der ruim de novo, eu vou chapuletar, hein? Porque olha só. Duas ruim, uma boa. Duas ruim, uma boa. Se der outra vez ruim, eu vou. Deu ruim. Meu Deus. Tão perto. Nossa, iludiu legal, velho. Iludiu legal. Mano, eu vou jogar aqui no jackpot, velho. Perdi 100 pontos no jackpot. Agora que eu joguei sem conto, não vai aparecer o mano que ganhou com 70, com 20%, 70 pila, velho? Eu ganhar uma skin aí. Como faço pra mandar pra minha Steam? É só você vir aqui no seu perfil, ó. Enviar. Aí tem que ter em estoque, né? Isso aqui é a quantidade de... Eita, porra! Que maluco entrou aqui pesadão. 220 reais. Vai pra salvar nós. Para na cara do urso aqui. Na cara do urso. Na cara do urso. Na cara... Parou, 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 parou. Graças a Deus. Puta, que pariu. Caralho, 200 reais, velho. Legal, legal. Depositamos 500, já estamos com 560. Eu vou meter os mesmos 100 reais, velho. 160 reais. Será que eu atraio algum cara com bastante grana? Se tu apostar os 500, o granudo vem. Caralho! O Code Master aí da live meteu 110 reais. Porra, Code. O que é me fuder, porra? É pra rapelar os gringos. Aí deu eu. Aí deu eu. Porra, Code. Tu vai peitar o rei do profite, irmão. Não tem como, né? Mano, se eu colocar tudo, vai atrair os baleia do site, velho? Não, só pra fazer um teste. Obviamente que não vai entrar ninguém nessa porra e eu vou ganhar a Easy. Imagina se eu perco isso, velho. Pelo amor de Deus. Foi só uma brincadeira, site. Foi só uma brincadeira. Mano, eu tenho 97% de chance de vitória. Mano, olha o valor. Meia, 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 velho. Ah, vai tomar no... Ufa! Meu Deus. O bagulho é meter 24 real aqui e ver se atrai alguém. Ah, olha esse russo aqui. Eu tô sabendo que esse russo tem dinheiro, viu? Se alguém colocar muita grana, eu clico. O Code Master meteu 210 reais, eu meti mais 100. Eu tenho 35% de chance, site, por favor. Porra, Code. Eu tô atelando, tá de gosto, tá de gosto. Vem, Code. Eu tô acabando de lucrar 300. Vem, vem. 50 e 50, Code. Eu prometo que eu não vou colocar mais. Porra, mas aí, pera lá, né? Não, pra ficar 50 e 50 eu tenho que colocar ali, ó. 49 e 46. Agora ficou legal. 50 e 50. Você colocou mais? Ah! Vamos! Não! O inscrito me ripou. Vai, Code. 50 e 50 aí, vai. 200 reais. 50 e 50, 50, 50. Não, MD3. Quê? Não, Code. Não, 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 não. Filha da puta! Cusão, cuzão, tá? Cusão. Isso aqui foi cuzice. Não, isso aqui foi cuzice pra caralho. Foi cuzice pra caralho. Não, isso aqui foi cuzice pra caralho, irmão. Não, não, não. Isso aqui foi muita filha da puta. Foi muita filha. Tu profitou quanto em cima de mim, Code? Foi. Não, aqui acabou, velho. Mano, o inscrito rapelou meus 500 reais. Já saca alguma skin aí pra tu, Code. Parabéns, vou assumir a derrota. Quem quiser depositar aí no CS fail, código de referência Saulo, código secreto Saulo também, vai ganhar os 40% de bônus. Caso tenha fail no nome, vai ganhar mais porcentagem ainda. Tem o crash, tem o jackpot, tem a roleta. Vou esperar tu depositar de novo. O inscrito me ripou. Fui. Roubado por um inscrito. Pra mim acabou, velho. Depois da batalha justa que eu propus, dele entrar com 200 reais contra 200 reais e ele ligar o foda-se e meter 500 reais na minha cabeça, eu desisto. Oh! Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I collected rent. Run it up. First I was the bimmer, now I want the bench. Spending all the back, like here I go again. Outside says chirp, not a carafone. Told you I'ma make you the challenge on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. 8 day wake up and I'm in the game of 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 the game.